Termina nesta sexta-feira, dia 31 de maio, o prazo para o envio da declaração do imposto de renda. E a destinação do imposto devido pode ajudar muita gente. O contribuinte escolhe entre os fundos do idoso ou da criança e do adolescente. O Rafael Pasquim vai mostrar agora para a gente como a destinação correta desses recursos pode fazer a diferença. Para amenizar o calor de Ribeirão Preto, ventilador e ar-condicionado nos 47 quartos. Conforto aprovado por eles. Do jeito que está assim, está gostoso? Está, está bom. Temperatura agradável, dá para a senhora descansar tranquila? É. O ar-condicionado é bom no calor? É bom. Bom? Bom. Fica fresquinho o quarto? Fica bom, está bom. O senhor não passa calor não, né? Não. De jeito nenhum. Nos dormitórios também foi instalado esse botão perto da cabeceira da cama, onde o idoso dá o alerta se precisar da equipe profissional. O monitoramento por câmeras de segurança e a rede de informática foram trocados por sistemas mais modernos. Também foram reformados o vestiário dos funcionários, a recepção e o refeitório. Do lado de fora, construído um galpão para carga e descarga de mercadorias e implantada a captação de energia solar. Todas as melhorias foram feitas na casa do vovô nos últimos dois anos, com recursos do Fundo Municipal do Idoso, que recebe o dinheiro da destinação do imposto de renda devido. O gestor diz que no último repasse, a instituição recebeu 3 milhões de reais. O dinheiro também ajudou no pagamento da folha de funcionários, que passa de 300 mil reais por mês. Nós temos 114 profissionais com uma equipe interdisciplinar para tratar esse idoso. Então, em número direto, são em torno de 200 pessoas contando aqui com os trabalhos dessa instituição. O recebimento das próximas destinações tem uma proposta mais ousada. Essa é a antiga ala da instituição que tem um projeto para reativá-la. Seriam 70 novas vagas. Só que para isso acontecer, a direção precisa dos recursos do imposto de renda. E a fila de idosos é grande. Em Ribeirão Preto, são pelo menos 400 à espera de vaga em casas de acolhimento. Com o dinheiro da destinação do imposto de renda, a casa do vovô ainda mantém um programa de atendimento domiciliar, o que tenta reduzir essa demanda. O projeto chama Eu e Você e Todos Nós. Ele é financiado por esses recursos que ficam através de um fundo, que é o Fundo Municipal do Idoso de Ribeirão Preto. E esse projeto atende o idoso em casa, para evitar a institucionalização. Às vezes, a família ou o familiar tem algum idoso que está com algum problema. E esse projeto ajuda esse familiar a cuidar desse idoso em casa. A declaração do imposto de renda termina na sexta-feira. Em Ribeirão Preto, são esperadas 230 mil declarações. A destinação do imposto devido pode ser feita aos fundos do idoso e da criança e adolescente. No momento da declaração, o contribuinte escolhe o Estado e a cidade para a doação. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. A gente está focando principalmente na pessoa física em função do prazo de entrega da declaração anual. As pessoas físicas podem doar até 6% do seu imposto devido, tendo como limite 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo dos Idosos. Se todos os contribuintes de Ribeirão optassem por destinar o imposto devido aos fundos, seriam R$ 67 milhões em ajuda ao próximo. Até o dia 15 de maio, o volume de doações não passava de R$ 1 milhão, segundo a Receita Federal. Por isso, a Sandra, moradora da casa do vovô, faz o pedido. Ô gente, por favor, doa para o idoso. Acho que é 3% só do imposto de renda para melhorar, para vir mais gente para as casas de repouso. Para atender aí o pedido da dona Sandra para explicar como fazer a destinação do imposto devido, eu vou conversar agora com o advogado tributarista, Paulo Vaz. Doutor Paulo Vaz, seja muito bem-vindo ao SP Record. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Doutor, todo tipo de declaração pode ter essa destinação? Basta haver a informação de que há imposto devido e aí você pode destinar esse imposto devido para ajudar essas entidades. E que porcentagem, então, vamos reforçar desse imposto devido pode ser destinado aí para entidades assistenciais ou fundo do idoso ou fundo da criança e do adolescente? Até 6% do valor do imposto devido pode ser destinado e você pode fazer a destinação fazendo a doação diretamente para a entidade e abatendo da declaração do imposto de renda ou fazendo a destinação na própria declaração do imposto de renda mediante obediência de um passo a passo muito simples que você encontra no próprio site do governo federal do Ministério e da Fazenda. Tem uma cartilhinha bem básica que ajuda todo mundo a fazer isso com muita facilidade. É um ato muito bonito de ser praticado. Realmente muito importante, né? Ajuda realmente bastante as entidades que sempre necessitam de mais verba, né, doutor? E é importante a gente esclarecer que o contribuinte não vai pagar nada a mais ao fazer essa destinação, né? Exatamente, não há ônus nenhum, é uma destinação do imposto devido e mesmo quando você faz o pagamento diretamente à entidade, você abate isso do teu imposto devido. Então, é quase como se o dinheiro não tivesse saído do teu bolso, mas a importância é mais do que simbólica, né? Você vai estar direcionando para a entidade que você confia, que você acredita e a coisa é feita com muita lisura e transparência. E doutor, quem já entregou a declaração esse ano? É possível fazer algum tipo de retificação para aí sim contribuir com essas entidades? Só via retificação de declaração. Eu não fiz o teste ainda para ver se tem alguma trava, né? Mas quem ainda não fez a entrega da declaração, está em tempo, é possível fazer a destinação ainda. A entrega, né, o prazo termina nesta sexta-feira, dia 31. Quem não entregar a declaração do imposto de renda, o que acontece com esse contribuinte, doutor? O contribuinte fica sujeito a dois tipos de penalidade, né? Uma penalidade calculada sobre um percentual do imposto devido, que é uma penalidade por ter atrasado ou por não ter entregue a declaração do imposto de renda. E uma outra penalidade que é calculada em cima do imposto devido se ele não tivesse sido pago. A primeira penalidade, ela é devida mesmo que você tenha pago o imposto. Então, a melhor coisa é sempre entregar a declaração do imposto de renda. Se você tiver dúvida, a gente fica. Mas não deixa de entregar para, pelo menos, a multa que é devida em função da não entrega, você não está devendo. Então, reforçando, então, o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda, é nesta sexta-feira, dia 31 de maio. Eu conversei agora com o advogado tributarista, Paulo Vaz. Agradeço mais uma vez a participação do senhor aqui com a gente no SP Record. Obrigado, boa noite e bom final de jornal. Obrigada.